O primeiro dia da vigência da medida das novas regras do seguro-desemprego foi marcado por problemas no sistema. Eram 9 horas da manhã e o atendimento ainda não havia começado no Cine Manaus, no centro da cidade. É das 4 horas da manhã e a gente não foi atendido ainda porque está sem sistema aqui no Cine Manaus. Nicásio Pereira solicitou o seguro pela terceira vez e está dentro da antiga regra, mas não concorda com a mudança. Porque atrasa todas as lutas dos trabalhadores, do proletariado, desde Getúlio Vargas até hoje, que foi o aspecto histórico. Atrasa completamente todas as leis pelas quais o trabalhador e o sindicato lutaram. Mas eu acho que não vai ser bom para a gente não. Porque na época de primeira era seis meses, agora é um ano e seis meses. Para mim não está de acordo não. Para ter direito ao benefício é preciso ter trabalhado no mínimo um ano e meio. Quem solicitar pela primeira vez deverá ter trabalhado por 18 meses nos 24 meses anteriores. Já na segunda solicitação, a pessoa deve comprovar vínculo com o empregador por 12 meses nos últimos 16 meses e pelo menos seis meses consecutivos nos 16 meses anteriores a partir da terceira solicitação. Na primeira solicitação, terá direito a quatro parcelas se tiver trabalhado entre 18 e 23 meses nos 36 meses anteriores e cinco parcelas a partir de 24 meses. Na segunda solicitação, são de até quatro parcelas entre um e dois anos trabalhados referentes aos 36 meses anteriores. A partir da terceira solicitação, continua valendo a regra anterior, sendo três parcelas para quem trabalhou entre seis e onze meses nos 36 meses anteriores. Isso de certa forma não foi bom para o trabalhador que estava no primeiro emprego, que ficava geralmente seis a oito meses no trabalho. Mas em função dos recursos do fundo de amparo do trabalhador, é ótimo. É uma despesa que deixa de acontecer em um valor muito alto. Para as pessoas demitidas nos meses de janeiro e fevereiro, permanece a regra antiga. Está na resolução, na medida provisória 665. Quem ainda não deu entrada no seu benefício do mês de janeiro e fevereiro, pode dar entrada com a regra antiga.